O que é o Brasil? Vibrando com a mesma emoção É o sentimento de amor e harmonia de um povo Torcendo pela sua seleção Brasil, Brasil Um povo alegre que trabalha e curte o sol Brasil, Brasil Dançando samba e jogando futebol E o brasileiro vai cantando com a mão no coração Salve a seleção Agora já são duzentos milhões de corações A corrente está maior Eu quero ver o mundo inteiro dizer de novo Brasil, o melhor futebol São milhões de corações Vibrando com a mesma emoção É o sentimento de amor e harmonia de um povo Torcendo pela sua seleção Brasil, Brasil Um povo alegre que trabalha e curte o sol Brasil, Brasil Dançando samba e jogando futebol E o brasileiro vai cantando com a mão no coração Salve a seleção São milhões de corações Vibrando com a mesma emoção É o sentimento de amor e harmonia de um povo Torcendo pela sua seleção Brasil, Brasil Um povo alegre que trabalha e curte o sol Brasil, Brasil Dançando samba e jogando futebol E o brasileiro vai cantando com a mão no coração Salve a seleção E o brasileiro vai cantando com a mão no coração Salve a seleção Brasil 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 Brasil